Eu fiz de tudo nesse mundo pra você ficar comigo Mas você não deu valor Ô mulher bandida, sabe que mexe comigo e ainda paga de difícil Mas eu vou provar meu amor Peguei caneta e papel, viola e chapéu Me ajoelhei em frente a sua janela Agora eu vou me declarar pra ela Eu vou fazer uma serenada pra te ver pelada Fiz um poema dedicado à sua raba Eu vou fazer uma serenada pra te ver pelada Pra ver se agora eu conquisto tua sentada Eu vou fazer uma serenada pra te ver pelada Fiz um poema dedicado à sua raba Eu vou fazer uma serenada pra te ver pelada Pra ver se agora eu conquisto tua sentada Peguei caneta e papel, viola e chapéu Me ajoelhei em frente a sua janela Agora eu vou me declarar Agora eu vou me declarar pra ela Eu vou fazer uma serenada pra te ver pelada Eu vou fazer uma serenada pra te ver pelada Fiz um poema dedicado à sua raba Vou fazer uma serenada pra te ver pelada Pra ver se agora eu conquisto tua sentada Vamo lá Vamo lá Isso é uma banda, Iguilulinha O nome dele é Marcinho Sensação Muito obrigado pelo convite, irmão Tamo junto e misturado Vamo lá Iguilulinha Sensação é pra tocar no paredão Bota pra tocar no paredão Bota pra tocar no paredão Minhos CDs É som de verão e a novinha vai no chão Som de verão e a novinha vai no chão A sensação lança pra tocar no paredão Aumenta o som e bota no piseiro É som de verão e a novinha vai no chão Som de verão e a novinha vai no chão Faz cinco lança nova pra tocar no paredão Faz uma dança nova pra bater no paredão Atenção mulheres Se vocês quiserem deixar no chão, deixe Aproveita agora que a hora é essa, viu? Na contagem regressiva você vai descer no chão Um, dois, três, no quarto você senta Ela senta, senta, ela senta, senta Ela senta, senta, se rebola e concentra Ela senta, senta, ela senta, senta Bota pra tocar no paredão Vai, vai Senta, 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 senta Vai, senta, 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 senta no colo do pai Senta, 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 vai Bota solo e bota piseiro É pra tocar no paredão Barreira pra do sul É som de verão e a novinha vai no chão É som de verão e a novinha vai no chão É som de verão e a novinha vai no chão Pra seguir lança nova pra tocar no paredão Rico da devia Mais uma dança nova pra bater no paredão Vou mandar as mulheres descer até o chão, viu Prepara aí, bebê, preparo na frente do paredão E vai descendo na cotagem regressiva Vou mandar assim, vai, vai Um, dois, três, no quarto você senta Ela senta, 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 sent Ela senta, senta aí A sensação do Paraná, bebê, aumenta o som Era eu entrando em casa, ela gritando Safado, onde é que tu tava no edinário? Eu te liguei, só deu o culpado Puta que pariu, eu tô ferrado Vai, calma amor, fica tranquilinha Tava com a galera só tomando a geladinha Calma amor, relaxa o coração Só tinha macho, deixaram em confusão Vai a cachorro, meu safado Vai, vagabundo, só vivendo medo, mano Só vivendo medo, mundo Vacila comigo, que tu vai tomar Bota a piseira, bota a piseira Vai, calma amor, vai, calma amor Toma, toma, saco Só vivendo medo, mundo Só vivendo medo, mundo Vacila comigo, que tu vai tomar Já disse Respeita Minho CDX Sucesso nosso A sensação de safadão É bem sem maré pra tocar, não parei não Vai Era eu entrando em casa, ela gritando Safado, onde é que tu tava no edinário? Eu te liguei, só deu o culpado Puta que pariu, eu tô ferrado Calma amor, fica tranquilinha Tava com a galera só tomando a geladinha Calma amor, relaxa o coração Só tem a marcha, deixa de confusão Olha cachorro, chagato Vacila comigo, que tu vai tomar Chá de churro, não dá de respeitar Olha cachorro, chagato Vamos chover Vacila comigo, que tu vai tomar Bota a piseira Aumenta o som Aumenta o som do paredão Bota a sensação, o patoral grave Pega só os médios Em cima de safadão Fim assim, a sensação É pra tocar no paredão Só no lado de beijãozinho Só que tu vai de mim Pra que tu tem que esquecer Se vai ser sempre assim Bebi das baladas Eu sofri no rolê Vai Tu brota aqui Toda saga Toda fogosa A gente vai Te dou um love E tu é fã É o showzinho O safadinho A gente vai até de manhã Ah, 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 ah Tô pedindo Botinho Botando Vai Vai O love É o showzinho O safadinho A gente vai Até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo Botinho Botando Vai Até de manhã Tu vai Mas sempre volta Meu quarto É o fim Da rota Chega Jogando O sutiã Tira a calcinha Gostosinha A gente vai Até de manhã Minho C10 Que tu foge de mim A gente eu tento esquecer Ah, se eu faço sempre assim Bebi das baladas Eu sofri no rolê Vai Tu brota aqui Toda saga Toda gostosa A gente vai E dou um love Que tua fã É gostosinha O safadinho A gente vai Até de manhã Ah, 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 ah Tu pedindo Botinho Botando Papai Toma Vai 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 O love É gostosinha O safadinho A gente vai Até de manhã Ah, 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 ah O love É gostosinha O safadinho Oi Ah Tu vai Mas sempre volta Meu quarto É o fim Da rota Chega jogando O sultinha Vira calcinha Gostosinha A gente vai Até de manhã Até de manhã O som do planeta Até de manhã É mais um movimento Que as meninas vão dançar Porque quando elas começam Não conseguem mais parar Fazem beira-bunda Na frente do paredão Vou te convidar pra praticar Sobe e desce Novinha Subidinha Sobe 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 Desse dia Desce Desce Vai Subidinha Sobe 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 Desse dia Desce 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 Venha Venha Vem com a sensação Praticar Sobe e desce Na frente do paredão Sobe Subidinha Sobe 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 Desse Desce Desce Subidinha Sobe 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 Desse Desse Suiga Baby Minhos CDs Vai, subidinha sobe, sobe, sobe Desse e dinha desce, desce Subidinha sobe, sobe, sobe Português me dizindo, fiquei de boca abindo Subidinha sobe, sobe, sobe Desse e dinha desce, 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 desce Subidinha sobe, sobe, sobe Desse e dinha desce Eita bebê, baixinho vai Vem com a sensação praticar o sobe e desce Vou mandar de novo, viu? Na frente do paredão Na frente do paredão Prepara pra descer, prepara pra descer Desce e delícia, sobe, sobe, ai Desse e dinha desce, desce, desce Subidinha sobe, 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 sobe Eita buracão Bota, leva, tabueira Tem com a sensação praticar o sobe e desce, dinha desce Subidinha sobe, 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 sobe Subidinha sobe, 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 sobe Subidinha sobe, 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 sobe OPA OPA Bata,acions, winduja, no paredão Na pressão do paredão Sermanzinho, papai Sermanzinho, papai Sucesso nosso, bebê, vai Com meu amigo eu vou te contar Ontem ela botou pra gerar Mas a novinha me pegou Ela me deu um show de amor A do neve começou no carro Chegando em casa ela me arrasou no bar Respeita a pressão Na minha tu lascou meu coração Quero de novo mozão Ela só tem Carinha de bebê Carinha de bebê Passe quatro paredes Ela bota pra tremer Ela só tem Carinha de bebê Carinha de bebê Passe quatro paredes Ela bota pra tremer Bota a piseira, bota a swing e vai Ninho C10 O som que vai lançar, que vai lançar O parede da O meu amigo eu vou te contar Ontem bota e ela botou pra gerar Mas a novinha me pegou Ela me deu um show de amor A do neve começou no carro A do neve começou no carro A do neve começou no carro Negra de casa ela me arrasou no bar Legra de carro Mas a novinha me traga Respeita a pressão Earth pra gua Já tu lascou meu coração Quero de novo mozão Ela só tem carinha de bebê Carinha de bebê Mais de quatro paredes ela bota pra tremer Ela só tem carinha de bebê Carinha de bebê Mais de quatro paredes ela bota pra tremer Bota swing, bebê Barreira pra do sonho Onde é o pedigão, o nome da fera Camarote de churros A sensação Mais de quatro paredes ela bota pra tremer Vai Vai rebolando gostosinho pra mim Eu tô chapado, já golei o fininho No espelhado você tá gostosinho Você tá com força numa city Sensação lançar pra ela é só por fazer assim Parecia tempestade, tanto raio que brotou Soca cocaíno, soca com amor, soca com carinho Soca cocaíno, soca com amor Soca cocaíno, soca com amor, soca cocaíno Soca, soca com amor, soca cocaíno Soca co, soca com amor Minho C10 Vai rebolando gostosinho pra mim Vai rebolando gostosinho pra mim Soca coca, soca cocaíno, soca co amor Boa tarde, eu fiz Soca cocaíno, soca co amor Soca cocaíno, soca com amor Soca co, soca co, soca co amor Ela fez dose de fitinha, olha que bichinha safada Vai em carnavalho, vai que carnavalho Vai sentar na barra Da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, doa burro DJ Smiley para o game pra tocar da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, da casa, doa burro E soca com carinho, saca doa burro Sucesso nosso, Pepe Só terminar sentando que dá tudo certo Eu não esperava isso de ti Tava tudo bem, você quer por um fim Mulher bandida Ai, a porta tá aberta, eu não vou te segurar Eu não vou não não Quer amar também deixa voar Vai, mas antes de me abandonar Deixa meu coração partido Tenho um pedido Faz amor comigo Faz amor comigo, bebê Vai, se é pra me deixar Faz isso direito Daquele jeitinho Gemendo e suando Vai Termina e vai Termina sentando Termina sentando É pra me deixar Com o resto, cara Eu te amo Porta do Suíga Barreira Produções Camarato de show Daniel Penigão Com o resto, meu filho Toma, toma Ninho C10 Eu não esperava isso de ti Tava tudo bem, você quer por um fim A porta tá aberta A porta tá aberta, eu não vou te segurar Quem ama também deixa voar Mas antes de me abandonar Deixa meu coração partido, bebê Só tenho um pedido Faz amor comigo Faz amor comigo, vida Vai Se é pra me deixar Faz isso direito Daquele jeitinho Gemendo e suando Termina sentando Termina sentando Pra me deixar Faz isso direito Daquele jeitinho Gemendo e suando Termina Termina sentando Termina sentando Mas quem vem de adeus tu fala Eu te amo sensação Aqui Tá离ando Delão Como vai Ou Seu Him Seu Seu E vem, vem, vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Eu te falei que a gente ia se pegar Bem gostosinho, vai Não, não tem ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar E hoje, hoje a cama vai tremer A gente vai fazer, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer Hoje a cama vai tremer A gente vai fazer, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer E vem jogando, vai E vem jogando, e vem jogando E vem sentando, e vem sentando E vem jogando, e vem sentando E vem jogando gostosinho pra mim Já faz um tempo que eu tô afim Eu te falei que a gente ia se pegar Não, não, não tem ninguém pra nos atrapalhar Eu tô solteiro e tu também tá Então chega logo pra gente se amar E hoje, hoje a cama vai tremer O que a gente vai fazer, só eu e você Altas loucurinhas pra te enlouquecer E vem sentando, e vem jogando, e vem sentando E vem jogando, e vem sentando E vem jogando, e vem sentando Tô cadupezinho Tô cadupezinho Machuca a vida, vai Machuca a vida, vai Essa daqui é pra tomar cachaça E sair achando as pontas no chão Vai vida Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver Tô cadupezinho Tô cadupezinho Tô cadupezinho Tô cadupezinho Gonna Se eu não voltar pra casa, eu posso viver Aqui tá sozinho na desilusão Mas a beijeira que eu vivo é de já você Pelo lado só resta a solidão Eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esconder o amor que lhe dei Ô Divona, cadê você? Divona Matinho da Ná H menor Baixinho vai Amor, que bom é ver você, meu amor Ela voltou Amor, que bom sentir você Vai Ivana Matinho da Ná H menor Eita papai H menor H menor Se tudo demais é veneno Você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo É de querer tanto te amar Vai! É porque eu já quei, só não quer correr atrás Pega bolha e gelo até não aguenta mais Eu tô cansado de tanto desprezo Amor, não aguento mais nem o meu cavalo aguenta a solidão Eu vou comparar a nossa relação assim Vaquerubão de alcança Vaquerubão de alcança Correr atrás de gado ruim De novo Eu vou comparar a nossa relação assim Vaquerubão de alcança Correr atrás de gado ruim Vai, bebê! Se tudo demais é veneno Você veio me envenenar Se hoje eu estou sofrendo É de querer tanto te amar É porque eu já quei, só não quer correr atrás Pega bolha e gelo até não aguenta mais Eu tô cansado de tanto desprezo Amor, não aguento mais não Até o meu cavalo aguenta a solidão Eu vou comparar a nossa relação assim Vaquerubão de alcança Correr atrás de gado ruim De novo Eu vou comparar a nossa relação assim Vaquerubão de alcança Correr atrás de gado ruim Eu vou comparar a nossa relação assim Vaquerubão de alcança Correr atrás de gado ruim Eu vou comparar a nossa relação Vaquerubão de alcança Correr atrás de gado ruim 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 Minho C10 Sucesso nosso Bota na pressão Bota no piseiro do papai Hoje tu tá gostosinha demais, bebê Me dá uma chance, quero ficar com você Eita papai! Faz um tempinho que eu tô te olhando Tudo vestidinho Rebolando Fogo Fogo Beberinho Piseiro Tocando a rocha, bebê Eita Deixa eu beijar tua boca Fica comigo hoje a noite toda Depois bora, bora pro meu barraco Depois bora, bora pro meu barraco Fazer a voz Fazer a voz e sem acondicionado Vou te pegar de frente e de quarto de lado Vai pro meu barraco Depois bora Ai, bebê, a rocha Toma Vai Fazer a voz e sem acondicionado Vou te pegar de frente e de quarto de lado Olha o sol lindo paridão É pra bater No seu paridão A sensação Paridão Vem, ó, bebê Hoje tu tá gojazinha demais, bebê Ah, 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 ah E dá uma chance Quero ficar com você Cachoca Vai Faz um tempinho que eu tô te olhando Tudo vestidinho Rebolando Vamo bebendo e o piseiro tocando Bora Beijo, beijo a tua boca Vai, bebê Fica comigo Hoje a noite toda Depois bora, bora Depois bora, bora Depois bora, bora pro meu barraco Ai, ai Fazer a vozinho Vou te pegar daquele jeito que eu faço Bora pro meu barraco Depois bora, bora pro meu barraco Fazer a voz e sem acondicionado Vou te pegar de frente e de quarto de lado Vou te pegar da minha impressão Bungi do cavalo Rende a saúde O som da batida Vamo da fera aí Ai, bebê O som do paredão É a sensação, bebê É a sensação, bebê Vamo do vento Você não abreviou Posso fingir Eu tô bem Mas os seus olhos Não escolhem de ninguém Foi mal Mas o seu beijo Não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa Mas eu não vou achar outra substituta E aí, bebê Que aquela nega Me diz como é que vai pra esquecer Aquela nega Eu tento, tento, mas não sai da minha cabeça Não sai da minha cabeça Tô a visão É que vai pra esquecer Aquela nega Aquela nega Aquela nega Aquela nega Aquela nega Você não vale o que eu posso fingir Eu tô bem, vida Mas os seus olhos não esgotam de ninguém Pule mal Mas o seu beijo não compara com o dela A língua dela é melhor do que Nutella Desculpa Mas eu não vou achar outra substituta E aí, bebê Que aquela amiga O tempo mais não sai Da minha cabeça Fique sobre que vai pra esquecer Aquela amiga O tempo mais não sai Da minha cabeça Da minha cabeça Da minha cabeça Aquela nega Da minha cabeça Legenda Adriana Zanotto Nem os CDs Legenda Adriana Zanotto Nem os CDs Nem os CDs Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto